Bath Lake, pertinho do Yosemite Park Que legal, nunca gravei A gente está no Bath Lake, tentando filmar pela minha primeira vez E a gente vai fazer um passeio de barco Muito, muito, muito legal Aqui é o lugar que a gente está indo Desculpa se estiver tudo tremendo aqui Sabe, é porque não é a minha mãe que está gravando como sempre, né? Sou eu Sendo você over the rules a little quickly if you have any questions And go, I'll help you guys out E aí, Mel, quando você ficar mais velha a gente vai andar de tubos e de... Tem água no pé Olha nosso barco Tem que pôr gasolina Um cachorro na prancha? Que fofo! Eu joguei para depois jogar fora E aí, Mel, está curtindo? Sim, eu tenho que tirar a mel Vai dar um mergulho na água A gente vai dar um mergulho na água E a Bela, o que você está fazendo, Bela? Comendo, né? Depois você tira, filha, deixa a gente parar Comendo a frutinha Comendo a frutinha Ela não vai nem tempo de andar aqui Está tudo tremendo Tem barulho muito alto Então, se ela sozinha dormir com barulho muito alto Tem barulho muito alto, tudo tremendo Aí ela sozinha Quer parar aqui, Mel? Quer cair na água? Tá Quer? Vai passar um barco e vai balançar tudo Que frio Vai, Mel Está frio? Está frio? Pula Pula 1, 2, 3 1, 2, 3 Está bom Quer voltar? É gostoso Quer voltar? Quer voltar? Estava borrado? Estava delícia a água Boa demais Geladinha na hora que cura Mas depois ficou uma beleza Gostou, Mel? Too cold? Está bom Está muito calor aqui fora, filha A Bela que adorou, né, Bela? A Bela gosta de água fria Mas eu acho que só no pé Vamos pular, Tibum? Vamos, Bela Pular? Tibum Quer pular de novo, Bela? Quer pular de novo, Bela? Quer pular de novo na água? Quer parar um pouquinho? Só para botar o pezinho? Ui Segura E agora vai balançar com a lancha aqui do lado Que curtoso Está gelada Está gostosa mesmo Não está tão gelada, não Achei que ia estar mais gelada Eu quero ficar aqui o dia inteiro Quer ficar aí? Eu seguro assim, assim, ó Fica aí, eu estou segurando Rápido, né? Segura, né? Eu pulei de óculos, seus doidos E me alisaram Seus doidos? Sou eu? Por acaso Eu dormi Eu estava certa, na verdade Vai, Bela Eu dormi Um, dois, três e Uhul Eita, co-torro Será que a gente compra um patinho aqui? A cor dessa água Que coisa linda Onde eu mato? Nada, nada Eu não confio que eu estava boa E ela não dá direito Eu também não Mas a gente tem que tentar Fazer força Isso Meu, eu consigo boiar, ó Olha que beleza Como é que eu boio bem Eu consigo boiar Sem Proposição Olha, papai, que problema É? Hum, olha que gostoso, ó Eu bebi água de Guilhera Desse mar Desse lago Você vê que o mar salgado Qual é o mar? Hum Olha que só caiu Bora Segura Tem duas cordas Essa aqui é uma segunda Eu vou segurar Eu vou Bela promessida está dormindo Está dormecida Olha o barco ali Uma boia, Mel Eu consigo ver o teu pé De tão cristalina a água Olha só Deixa eu ver Deixa eu ver, Mel Seu pé Cadê seu pé, Mel? Mostra seu pé aí Vamos para a foto Vamos fazer o encontro dos pés Vai, bate seu pé no pé Feet 5 Feet 5 Feet 5 Feet 5 Aí pode, você vai Eles estão pegando uma onda Olha só Eles estão pegando uma onda, olha só Estão nem aí pro pessoal Aquela boia que legal Legal mesmo Esse pessoal aí está funcionando mais Olha a barraca deles Olha a barraca deles Um dos barracos mais do que eu sou Agora toque Um dos barracos mais do que eu sou Um dos barracos mais do que eu sou Um dos barracos mais do que eu sou Por hoje é isso Espero que vocês tenham gostado Tchau Tchau!